Aleluia! Agora, então, podemos ir às duas testemunhas, os generais de Deus. Eu não quero perder nada agora, isto é muito sério. Ok, tudo bem. Isto é muito sério. Ok, isto agora é com o Senhor, agora. O livro do Apocalipse, capítulo 11. Agora, esta é a mensagem que o Senhor me enviou para entregar para vocês. Esta mensagem aqui, agora vai abrir para vocês, as duas personalidades, os dois principais. Os dois principais, as duas hostes celestiais, que estão andando na terra agora. Aleluia! Que já estão andando na terra por muitos anos, e vocês não tinham visto ainda. Podemos ler o livro de Apocalipse 11, povo amado? Isto agora vai ficar muito profundo. Então, nós vamos entrar nos posters e nos banners hoje. Ele está dizendo... Apocalipse 11, o subtítulo é As Duas Testemunhas. As Duas Testemunhas. Alguém pode trazer água para eu dar para algumas pessoas? Por favor, venha e dê água para eles, por favor. Água gelada. Aleluia! Obrigada! Muito obrigado, porque vocês vieram. Tudo bem? Jesus é Senhor. Obrigado. Agora, eu estou lendo Apocalipse 11. Apocalipse 11. O subtítulo diz As Duas Testemunhas. Ele diz... E foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara de medir. E me foi dito... Vá e meça o templo de Deus. E o altar e os seus adoradores. Versículo 2. Mas exclua o átrio exterior. Não o meça. Porque ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E eu darei poder às minhas duas testemunhas. E elas profetizarão... Por mil duzentos e sessenta dias. Vestidas de pano de saco. Versículo 4. Elas são as duas oliveiras. E os dois candelabros. Que permanecem diante do Senhor da terra. Versículo 5. Se alguém tentar causar-lhes dano... Da boca deles sairá fogo. Que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa... Que quiser causar-lhes dano. Versículo 6. Eles têm poder... Para fechar os céus... De modo que não chova... Durante o tempo... Que eles estiverem profetizando... E eles têm poder... Para transformar a água... Em sangue... E ferir a terra... Com toda sorte de pragas... Quantas vezes desejaram... Quando eles terminarem seu testemunho... A besta que sobe do abismo... A besta que vem do abismo... Então agora vocês sabem... Que o mar representa o abismo... E agora quando eles tiveram terminado... Seu testemunho... A besta que sobe do abismo... Os atacará... E irá vencê-los... E matá-los... Os seus cadáveres... Ficarão expostos na rua principal... Da grande cidade... Que é figurativamente chamada... Sodoma e Egito... Onde também o seu Senhor... Foi crucificado... E vocês sabem... Que ele está falando de Jerusalém... Versículo 9... Durante três dias e meio... Homens de todos os povos... Tribos... Línguas... E nações... Contemplarão seus cadáveres... Contemplarão seus cadáveres... Significando a terra inteira... Contemplarão seus cadáveres... E não permitirão que sejam sepultados... Significando... Eles não vão dar nenhuma sepultura para eles... Versículo 10... Os habitantes da terra... Se alegrarão por causa deles... E vão celebrar... Enviando presentes uns aos outros... Porque estes dois profetas... Haviam atormentado... Haviam atormentado... Aqueles que habitam na terra... Mas depois de três dias e meio... Entrou neles um sopro de vida... Da parte de Deus... E eles se levantaram... Sobre os seus pés novamente... E o terror atinge a terra... Aleluia... O Senhor sempre vence... O Senhor sempre vence... O Senhor sempre vence... O Senhor vence novamente... O Senhor vence novamente... Aleluia... E Ele diz... Que eles estão trocando presentes... Essa Bíblia foi escrita... Muito, muito antes da internet... E da TV por satélite... A TV global por satélite... E a transmissão pela internet... Ao vivo... Não, isso não existia... E Ele diz... Que a terra inteira... Vão contemplar os seus cadáveres... Ao mesmo tempo... E vão trocar presentes... E celebrações... E vão abrir champanhes... E essas coisas... Elas estão celebrando... E bebendo... Então estão trocando presentes... E depois de três dias e meio... Vocês estão curiosos... A respeito desses três dias... Como o Messias... Como o Messias... Depois de três dias... E meio... Olha isso agora... O sopro de vida... Vem sobre eles... Enquanto... O mundo inteiro... Está assistindo... E trocando presentes... Escrevendo um para os outros... Repentinamente... Enquanto eles estão assistindo... E... Hey... Quem celebrou agora? Quem é que está celebrando? Quem é que está celebrando aqui? Então... Eles voltam a viver novamente... Eles voltam a viver novamente... E agora? E agora? Quem é que está rindo aqui? E o terror... Atinge a terra... Terror... Terror... O terror... Consome a terra... Repentinamente... Eles veem... Uau... Sobre os seus pés... Novamente... E todo mundo correu... Para encontrar um buraco... Para se esconder... Agora... Deus sempre tem que vencer... O Senhor sempre tem que vencer... Aleluia! O Senhor sempre tem que vencer... Sempre tem que vencer... Depois de três dias e meio... Celebrando... Algumas vezes eu fico pensando... Será que isso vai acontecer perto da Páscoa? Para que eles ficam trocando presentes? Será que isso... Porque há períodos que as pessoas fazem isso... Mas deixa para lá... Finalmente... Eles se levantam... Hey! Quem é que estava falando aqui? E as pessoas fogem... E eu vou explicar tudo... Aleluia! Aleluia! Meu Deus deve vencer novamente... Nosso Deus tem que vencer novamente! Olha o que acontece... Sente-se... Olha o que acontece quando eles ressuscitam... Os habitantes da terra Versículo 12 Então eles ouviram Uma grande voz do céu Que dizia para eles Subi para aqui E eles subiram ao céu Em uma nuvem Enquanto seus inimigos olhavam De dentro dos buracos de rato Onde eles se esconderam E tremendo Há fogo É por isso Agora baseados nisso Nós vamos começar a identificar Quem são eles Olha isso agora Ele está dizendo Suba para aqui E eles subiram ao céu Em uma nuvem Enquanto seus inimigos olhavam Naquela mesma hora Houve um grande terremoto E caiu a décima parte da cidade E sete mil pessoas morreram No terremoto E os sobreviventes Ficaram aterrorizados E eles deram glória A Deus E eles adoraram A Deus Eles adoraram Jeová E finalmente a terra inteira Agora adoraram A Jeová Finalmente Jeová Venceu Aleluia E eles ficaram Aterrorizados E eles deram glória A Jeová E eles adoraram Jeová Então eu quero começar agora A quebrar e explicar O que é que a Bíblia diz A respeito das duas testemunhas E se eles são Qualquer um deles Está na terra Hoje Nós vamos olhar A identidade Que a Bíblia diz Nós vamos olhar Então nós saberemos Se alguém está Por aqui Ou não Aleluia Então posso começar a quebrar Quem são eles A partir de tudo que nós vimos Até agora Tudo que nós vimos até agora Vamos começar a identificá-los Aleluia Ele diz o seguinte Número um A identidade bíblica Grifa 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 isso A identidade bíblica Das duas testemunhas Simplesmente Grifa Isso é poderoso Você não vai conseguir isso Em lugar nenhum Ele diz Número um Eles são apontados Pelo próprio Deus Porque lembre-se que ele diz Eu apontarei as minhas duas testemunhas Significando Há algumas pessoas Que o Senhor vai fazer Descer do céu Número dois Deus mesmo Dá a eles O seu poder É isso que nós lemos Na Bíblia Até agora Em Apocalipse Onze Número três Eles profetizam Em Jerusalém Durante a Grande Tribulação Não se preocupe Nós vamos dar aqui A linha do tempo profético Onde nós estamos agora Onde começa a tribulação Três anos e meio Então começa a Grande Tribulação Três anos e meio Então no final Quando eles são mortos O que nós acabamos de ler aqui E eles ressuscitam com o poder Então nós começamos O milênio Obrigado Então Eles profetizam em Jerusalém Número cinco Eles estão vestidos Em roupas de saco Pode ser que seja Roupa de saco Ou uma roupa Onde se parece Pano de saco Onde apenas tem O buraco da cabeça Saco Como um saco Como um saco Uma roupa De pano De saco Eles profetizam Em pano de saco Eu vou explicar porquê Outro número A Bíblia A Bíblia Os chama De as duas Oliveiras A Bíblia Os chama Dos dois Candelabros Eles estão Diante Do Senhor Da Terra Abram comigo No livro De Josué 3 Quem é Este Senhor De toda a Terra Diante de quem Eles estão Josué Capítulo 3 Povo amado Josué Capítulo 3 Versículo 11 Ele diz Josué Capítulo 3 Versículo 11 Josué Eis Que a arca Da aliança Do Senhor Eis Que a arca Da aliança Do Senhor De toda a Terra Passará Passará O Jordão Adiante De vós Então agora Vocês sabem Que este é O Senhor Isso significa Que estas duas Testemunhas São os únicos Que estão Diante Do Senhor Vocês estão Entendendo A gravidade Josué 3 13 Ele diz Porque Assim que as plantas Dos pés Dos sacerdotes As soon as As soon as the priests Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes Que levam a arca do Senhor O Senhor de toda a terra Repousarem nas águas do Jordão As águas que vêm de cima vão se separar E pararão amontoadas Então vocês agora estão entendendo quem é este Senhor de toda a terra Se você quiser ler mais Zacarias 6, 5 Obrigada Então agora Eu vou até Agora eu vou às marcas da identidade destas duas testemunhas De acordo com o que está escrito na Bíblia Número 9 Eles têm autoridade e poder para fazer descer o fogo do céu na terra Número 10 Eles literalmente destruem todos os seus inimigos Número 11 Eles têm total comando e autoridade sobre a chuva Para decidir se vai chover ou não Uau Estamos falando minha filha Aurelia Omboi Mas tudo o que eu estou dizendo Que isso é poderoso Essa mensagem é tremenda Então o Senhor já expôs Então o Senhor já expôs, revelou Então agora eu tenho que falar tudo Para que vocês possam saber tudo E a razão pela qual ele trouxe e expôs É para que vocês saibam Por causa do tempo Para que ninguém esteja enganado, certo? Ele diz Número 12 Eles têm que ser profetas de Deus Porque ele disse Eu darei poder aos meus dois profetas E eles vão profetizar Então essencialmente eles têm que ser profetas de Deus E é por isso que eu vou passar por todos os profetas Para que nós entendamos qual deles é ou deve ser Número 13 Eles descem do céu Porque você vê o nível de compromisso que eles têm com o Senhor Ele lhes dá uma vara de medir E eles andam com Ele Eles descem do céu Eles estão diante dEle Se você os ouve Eles dizem Eu entro na sala do trono Eu ando com Ele Aleluia Isso é poderoso Isso é muito grande Que a verdade vem à luz Ele diz Eles têm poder para transformar a água em sangue Baseado então nas coisas que eles fazem Você já pode entender quem é Muito poderoso Aleluia Poder e autoridade para transformar a água em sangue E deixe-me dizer Isso é tremendo Porque eu vi Aquela dispensação e o confronto Toda a água Inclusive a do teu copo Até aquela água que está no teu tanque Que está na tua geladeira Que está no teu filtro Vai se tornar sangue E vai feder Então você vai entender Por que os habitantes da terra Estavam celebrando Inclusive os poços Os oceanos Os rios Os mares A água do poço A água do filtro Vai ficar Vai ficar Tudo Sangue É por isso que haverá uma sede Como do inferno Então tenha certeza Que você vai entrar Então olha isso O povo amado Ele diz Eles têm que ter poder e autoridade Para ferir a terra com pragas Quantas vezes eles quiserem Eu vou ouvir a vocês Porque se eu olhar ao redor Eu creio que em algumas banners Eu vou ver Zika, Vírus e Ebola Lá, vocês já viram Aleluia Me dê agora poder no microfone Vocês estão começando a acordar agora Aleluia Este é o dia poderoso, certo? Oh sim Oh sim Aleluia Aleluia Qual poderoso Está muito grande aqui hoje Nós temos que pregar o diabo hoje aqui Pregar ele com prego Hey Muito grande E no mundo inteiro Não há um sermão Como este Porque eu vou Chegar lá Somente aqui agora Vocês entenderam por que eu mandei vocês virem de Helsinki Isso é grande Ele está dizendo A besta que sobe do mar Os ataca A besta que sobe do mar Os ataca E a batalha titânica acontece A terra e o universo sacodem Durante o confronto Aleluia 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 Eu já os vi Eu acho que eu vou dar aquela profecia que eu dei na rádio Vou dar aqui agora Muito obrigado Quando eu disse O Senhor me mostrou as trevas Da grande tribulação As trevas da grande tribulação E então Eu os vi Eles se dividem Mas eles estão coordenados Mas eles acendem fogo Esta vai ser a única luz Que existirá naquela dispensação E eu vou explicar para vocês o que é E as testemunhas irão Ferozmente como tsunami E eles vão invadir cidades Eles vão abalar as cidades Grandes prédios Vão desmoronar Por isso eu disse Não queiram estar lá Este é um sermão muito sério Este sermão aqui Porque eles irão como uma tempestade E o que acontece no caminho deles é inacreditável Eles fazem chacoalhar cidades com prédios altos Com terremotos E eles se movem como tempestade Para ir e confrontar o inimigo A besta Os vence E a besta Os mata em Jerusalém E eu me lembro Que quando o Senhor disse Agora vem, vamos Quando ele entrou na casa E a nuvem de Deus estava aqui no corredor E ele ficou de pé na porta E então ele pegou o bordão de Moisés E colocou na cama E então A primeira coisa que ele fez Ele me mostrou como Que eu seria assassinado em Jerusalém Então mais tarde ele veio E me E me preparou Para esta morte Vocês são as únicas pessoas Que estão ouvindo isso E esta mensagem Tem que ser para as pessoas Que não sabem nada Para que agora eles aprendam Ah, vocês querem aprender E vocês disseram Não, nós não sabemos muito Ok, muito obrigado Então Então a primeira coisa que ele me mostrou É como que eu seria assassinado em Jerusalém Também ele me mostrou A arca da aliança do Senhor Na sala do trono Como aquilo era organizado E estavam Moisés e Elias Do mesmo lado E eu já falei isso durante anos Em toda a terra E o trono da misericórdia Então Daniel Estava sentado Sozinho Deste lado Então havia o caminho De ouro Então as listras Eu já descrevi tudo Muito obrigado Então A nuvem de Deus O próprio Deus Agora vem Para sentar No seu trono Então ele vem E repousa No propiciatório Quando a nuvem Veio e abriu E o que ele me mostrou Eu não posso compartilhar Nunca vou compartilhar Até que o reino venha E eu não vou compartilhar Então Ele falou E ele disse Agora eu tenho Os meus quatro profetas Aqui E você é O quarto profeta O resto desta visão Vocês sabem Vocês conhecem O resto desta visão Mas a questão É esta O assassinato Em Jerusalém Eu me lembro Quando ele disse Que ele viria E iria me matar Por três dias Eu ficaria morto Por três dias E vocês sabem Eu comecei a chorar E fiquei Desestruturado E tudo mais Desestruturado Confuso Fora de mim Este é só o começo Da mensagem Eu sabia O dia que ele viria Ele viria No terceiro dia Ele iria me matar E seria Por três dias Ele viria E me mataria E eu ficaria morto Por três dias Então agora Então ele vem E quando ele me matou Quando aquele dia chegou Mas você vê É surpreendente Porque ele não me mata Simplesmente a minha vida Deixa o meu corpo Então eu pude ver O meu corpo esmagado Eu podia vê-lo Por algum tempo Então no terceiro dia A pessoa do Espírito Santo Veio e ficou deste lado Eu nunca compartilhei Estas coisas Mas agora eu vou compartilhar Porque o Senhor mesmo Expose estas coisas Então No terceiro dia Quando a pessoa do Espírito Santo Fica de pé lá Então agora Ele pega a minha vida O meu Espírito E coloca em um novo corpo Um novo corpo A pessoa do Espírito Santo Estava de lá Estava lá Então ele riu E ele disse Aham E ele disse Deste dia em diante Você não tem outra testemunha O Espírito Santo O Espírito Santo É a tua única testemunha Então vocês veem Que algumas vezes Você ouve ele dizer Estas coisas Espírito Santo Veja Tu és o meu único amigo A minha única testemunha Seja minha testemunha agora Isso por anos Por toda a terra Mas a razão pela qual Eu trago isso É dentro do contexto Da morte em Jerusalém Então vocês veem O Senhor é muito poderoso Ele pode esmagar o corpo Mas a vida está lá Aleluia Ninguém pode derrotar o Senhor O Senhor é Deus Ponto final Vamos continuar É legada a sepultura Aos seus corpos Características A identidade das duas testemunhas Os seus corpos Permanecem mortos Por três dias e meio Em Jerusalém Eu falei para vocês Terem em mente Os três dias Em que o Senhor Desceu A terra inteira Vem os corpos deles Por três dias Pela internet E por satélite Eu vou continuar Agora A terra fica alegre E celebram Por três dias Por causa da morte deles A TV global Os satélites Vai transmitir Estas coisas ao vivo No terceiro dia Um sopro de vida Vindo da parte de Deus Entra nos seus corpos Mortos Vinte e cinco Eles ressuscitam E se levantam novamente Vinte e seis Terror e tudo mais Consome toda a terra Vinte e sete Uma voz vinda do céu Diz para eles Subir para aqui Vinte e oito Eles são levados Para o céu Em uma nuvem Vinte e nove Um grande terremoto Atinge a cidade De Jerusalém Fazendo cair Um décimo Da cidade Número trinta Terror e medo Consome toda a terra Todos os sobreviventes E todos começam A adorar Jeová E dão glória a Jeová E fazem as mesmas perguntas Que eles fizeram A respeito da besta E perguntando Quem é como Jeová? Quem pode batalhar contra ele? Aleluia Eles agora perguntam isso Sobre Jeová Finalmente São restaurados A adoração Então povo amado Eu agora quero começar a andar com vocês Passo a passo Quem então são essas duas testemunhas? Mas nós vimos Mas nós vimos Agora Que eles têm que ser profetas de Deus Os dois ou um deles Tem que ter domínio Sobre a chuva Para que eles possam fechar o céu Quando eles estiverem em Jerusalém Por três anos e meio E durante aquele tempo Aproximadamente 5.1 bilhões de pessoas morrem Então é tremendo Porque eles fecham o céu E fome E sede Consome toda a terra E a comida se torna inatingível Extremamente cara E os pastores dizem Não, eu não sou pastor E eles começam a achar um jeito De conseguir a más marca da besta Por causa da comida Então uma terrível crise econômica Fere a terra Significando que um ou os dois deles Tem que ter poder Para comandar Uma crise global econômica Aqui mesmo vocês viram isso Vocês podem focar em mim Todos Não olha lá Olha para mim Ele está dizendo Todos olhem para mim aqui Ele está dizendo Um ou os dois deles Vocês tem que poder Tem que ter poder Para comandar Uma crise econômica global Eu sei que você veio muitas vezes Mas agora você está vendo as marcas Que tudo que foi feito No meio de vocês Por Jeová Tem um propósito Para encaixar Aleluia Nós já vimos que um ou os dois deles Tem que ter poder Para ferir a água E transformá-la em sangue Nós já escrevemos isso Estou resumindo Nós vimos Que um ou os dois deles Tem que ter poder E capacidade Para fazer descer fogo do céu Então nós já vimos muito Então agora eu quero começar A jornada Para perguntar para vocês Quem são estes? Posso começar esta caminhada? Então ok Foca em mim agora Ele está dizendo Que há a linha profética Do tempo profético de Deus A linha do tempo profético de Deus E esta linha do tempo profético de Deus Começou com Adão Adão é criado Você pode marcar aqui Então e dizer Adão Quando você move um pouco para frente Você encontra Enoque Agora aquele é um profeta de Deus Eu estou passando pelos profetas Para que vocês vejam qual deles Os profetas de Deus Para que vocês saibam qual deles é Eu estou tentando passar Pelos profetas de Deus Para que vocês possam Disseir qual deles São os candidatos Aqui Então quando você traça a linha assim Você tem Adão aqui E em seguida Enoque Então você coloca Enoque aqui Você corta a linha e coloca Enoque Enoque é um profeta O profeta do Senhor E ele viu até mesmo o juízo do final Ele falou sobre isso e está escrito na Bíblia E Enoque andou com Deus E porque ele andou em fidelidade Ele foi levado para o céu Arrebatado e não viu a morte Então ouça isso agora Então quando você continua O próximo você encontra Noé Noé é um dos profetas de Deus Isso é o que eu fiz para mim mesmo Vocês estão entendendo a linha do tempo? Se você fizer um zoom Se você fizer um zoom Você vai conseguir pegar Muito obrigado É algo assim Então você marca Você marca a linha do tempo É isso que eu tenho feito Quando eu encontro um dos profetas Eu marco Começando em Adão E você vai seguindo E vai marcando Obrigada Aleluia Então agora Eu disse Você encontra Noé Enoque é um homem justo O profeta da justiça Ele nem mesmo viu a morte Noé Um profeta da justiça Não viu a morte Se continuando Nós chegamos em Abraão Abraão é um profeta Vocês se lembram que Quando o rei egípcio Queria corromper a esposa dele E vocês se lembram que Deus veio no sonho E falou para o rei Eu vou te matar E o rei gritou E o senhor falou Vá a Abraão Ele é meu profeta Ele vai te ajudar Então nós temos Enoque Então nós temos Enoque Nós temos Noé E temos Abraão Eu chamo estes A primeira onda Então os israelitas Os filhos de Abraão Vão para o Egito Quando eles vão Para o Egito Agora eu quero começar Com Moisés Agora você tem A segunda onda De profetas Então começando Com Moisés Então Moisés Vem Então Moisés Vem ao monte Horeb Em hebraico é Horeb Monte Horeb E quando ele vai lá O senhor entrega Para ele A lei Então Nesta nova dispensação De profetas A segunda onda Vocês podem ver Até como Ver como eu marquei Eu coloquei Como a sua própria Dispensação Moisés E a lei Elias E os profetas Isso é o que você Chama Dos profetas Do antigo testamento Todos Numa mesma onda Então você encontra Moisés E a lei E Moisés É o homem de Deus O profeta de Deus Mas Moisés Ele é conhecido Como aquele Que recebeu A lei A lei De Deus Então normalmente Você diz Moisés E a lei Então Então Entre os profetas De Israel Elias É o mais mortal De todos Elias É o mais terrível Mais temível De todos O nome dele É Elias O profeta Do senhor De Tisbet Ele é o mais terrível Ele é o mais mortal Ele é o mais feroz Então ele realmente Representa Os profetas Então olha isso Agora Naquela dispensação Do antigo testamento A segunda onda Na segunda onda Porque lembra que a primeira onda foi Enoque Noé Abraão Enoque Noé E Abraão Então você tem Essa divisão E agora os profetas Do antigo testamento Olha isso Agora Lá dentro Está Moisés E a lei Mais Elias E os profetas Então agora você tem Isaías Jeremias Ezequiel Malaquias Então agora você tem Elias E todos os outros Profetas Estamos juntos Então quando você chega No final do antigo testamento Nesta junção Nesta intercessão Que nós estamos hoje Numa junção Numa divisão De dispensações Porque nós estamos Prestes a atravessar Para outra Mas quando chega No final Do antigo testamento E a próxima dispensação Você tem João Batista Agora João Batista É maior Dos profetas E eu já compartilhei Como é que João Batista Falou comigo Diante do trono De Deus Aleluia Ouça isso agora Então quando você tem João Batista Então Ele anuncia A vinda do Messias O Messias vem E vai para a cruz Então agora você começa Uma nova dispensação Que é o novo testamento Agora esta se chama Dispensação do Evangelho A dispensação Da graça A dispensação Da igreja Então porque os judeus Desprezaram Jesus Então agora você tem A nova dispensação Da igreja dos gentios Você vê Este avivamento Aqui Que está acontecendo Então você tem a dispensação Da igreja dos gentios E você tem tudo aqui Você é muito lindo E eu vou abençoar Todos vocês Com bênçãos eternas Posso continuar agora Por causa do circo Não sei se vou conseguir Acabar É tão poderoso aqui Que eu tenho que terminar Posso implorar Por apenas uma fanta Ou uma coca Como eu estou jejuando Eu preciso de um pouco De energia Para conseguir acabar Um pouco de fanta Ou coca E então eu vou continuar Não vai causar nenhuma Só vai fazer bem Aleluia O Senhor é Deus Porque o que está Diante de nós É muito poderoso Nós não podemos perder Ouça isso agora Então quando você está No Novo Testamento Neste tempo Do Novo Testamento Então você entra Numa outra Mudança de dispensação Como é agora Aleluia 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 Jesus é Senhor Vocês me permitem Beber alguma coisa Em nome de Jesus Can you give me this one Can you open for me This please This will give me A lot of gas Right Do you want me to open for my son Vocês são nascidos de novo? Eu ainda não falei para vocês. Se vocês soubessem que quando eu entrei aqui, eu não disse, mas é inacreditável o que está acontecendo aqui. É inacreditável o que está acontecendo aqui, é inacreditável, acabaram as piadas, o povo tem que se arrepender. Essa mensagem não é uma piada, é uma mensagem terrível. Agora, no Novo Testamento, na dispensação da igreja, quanto tempo durou? Talvez, muitas vezes, você não sabe o dia. Ou a hora, mas a estação e o tempo, você pode dizer. Vocês podem abrir comigo em Oséias, capítulo 6. Oséias 6. Oséias 6, povo amado. Ele diz... Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos desperdaçou. Isto é Israel. É Israel. Estou falando de Israel. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos desperdaçou. Mas Ele vai nos sarar. Ele nos feriu. Mas Ele vai sarar as nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos vivificará. Agora, nós vamos ao livro de 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 9. Agora, nós vamos ao livro de 2 Pedro. E Ele diz... Foque em mim, que com o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Mas se Oséias recebeu esta mensagem sobre a... Como que eles iriam rejeitar o Messias. E como eles seriam despedaçados. Então, Oséias recebe a mensagem do Senhor a respeito da restauração de Israel. E Ele diz... Depois de dois dias... Ele vai voltar para nós e vai nos restaurar. Então, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus morreu há dois mil anos atrás. Então, nós estamos dentro deste período. A estação, nós sabemos. Nós não sabemos o dia e a hora. Mas dois mil anos atrás. Os dois dias... Já estão acabando. Porque a próxima estação, como nós vamos ver, é a restauração de Israel. Alguém me ouviu ou não? Vocês entenderam isso? Oséia recebeu esta revelação. Ele disse... Depois de dois dias, Ele virá a nós. E então, eu fui a segunda perda. Então, eu entendi. Esses dois dias são dois mil anos. A estação. O tempo quando Ele virá. E todos podem ver que o Messias, com certeza, está vindo. Eu os abençoo eternamente. Então, agora... Depois que Ele vem... Olha agora. Ele leva a igreja gloriosa. Cujo nome está escrito no Livro da Vida do Cordeiro. Não foi apagado. E quando Ele leva aquela igreja... Então, há uma estação agora de três anos e meio da tribulação. E mais três anos e meio da grande tribulação. É isso que eu estava falando quando eu li em Apocalipse. Mas por causa da vinda do Messias. Então, agora eu quero identificar a respeito de todos estes profetas que nós lemos na Bíblia. Quem, possivelmente, é o candidato para as duas testemunhas? Podemos começar um por um? Aleluia! Mas vocês não são o povo adequado para eu pregar? Posso dizer por que eu estou certo e vocês estão errados? Todos vocês estão errados. Posso dizer por quê? Porque eu fui ao vivo, recentemente até, quando Ele escreveu em letras grandes Apocalipse 11. E então, recentemente, as duas oliveiras cresceram e foram até o céu, certo? Mas vocês já sabem muito. Eu estou falando como se vocês não soubessem, mas vocês sabem. Vocês já sabem muitas coisas, certo? Até mesmo quando eles forem como tempestade durante as trevas. Mas é bom falar com vocês, porque vocês amam o Senhor, certo? Aleluia! Porque alguns de vocês têm estado aqui desde ontem. Muito obrigado. Agora, vamos continuar, porque eu quero ir para a mensagem agora. Muito obrigado. Eu quero agora olhar para todos esses profetas. Quem poderia ser? Vamos começar passo a passo. Vocês se lembram? Que quando o Senhor deu aquela visão na rádio, as duas testemunhas vão como tempestade e o fogo ascentes. E a voz disse Que eles estavam fazendo aquele sinal milagroso. Eles já faziam isso lá no Antigo Testamento, antes do Messias vir. Então, isso já abriu muito para vocês. Vocês entenderam que são profetas do Antigo Testamento. Porque temos muitos profetas No Antigo Testamento. Então, vamos abrir e ver o que a Bíblia diz. A primeira escritura que eu quero começar é Zacarias, capítulo 4. Estes poderosos profetas de Deus. Estas duas testemunhas mortais de Deus. Quem são eles? Bíblia, quem são eles? Então, vamos a Zacarias e ver o que ele diz A respeito da identidade deles. Eu te abençoo. Agora vocês podem ficar em paz. Muito obrigada. Eu te abençoo muito. De aqui, não é? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Então, Zacarias, capítulo 4. Povo amado. Quem são eles? Eu preciso saber. Zacarias, capítulo 4, versículos 1 a 14. Zacarias 4, versículos de 1 a 14. Zacarias 4, versículos de 1 a 14. Vamos ver como é que Zacarias os define. E a partir daí, vamos ver exatamente quem eles são. Então, o anjo que falava comigo, voltou e despertou-me. Como um homem que é despertado do seu sono. Como alguém que é despertado do seu sono. E ele me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, eu vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente de azeite na parte superior e sete lâmpadas, com sete canos para as lâmpadas. Então, há também duas oliveiras junto dele. Uma à direita e outra à esquerda. E eu perguntei ao anjo, que falava comigo, o que significa isso, meu Senhor? Em versículo 5, ele diz, ele respondeu, você não sabe o que é isso? Não, meu Senhor, respondi. Então, ele me disse, essa é a palavra do Senhor para Sorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é a montanha majestosa, diante de Sorobabel, você se tornará uma planície? Quem você pensa que é a montanha majestosa, diante de Sorobabel, você se tornará uma planície? Então, ele colocará a pedra principal aos gritos, aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Então, a palavra do Senhor veio a mim, as mãos de Sorobabel colocaram os fundamentos deste templo, as suas mãos também o terminarão. Então, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois, aqueles que desprezam o dia dos pequenos começos, porque há tão grande alegria, eles terão ao ver a pedra principal nas mãos de Sorobabel. Então, eu perguntei ao anjo, O que significam estas duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? Novamente, eu perguntei, O que significam estes dois ramos de oliveira, ao lado dos dois tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele respondeu, Você não sabe o que é isso? Não, meu Senhor, eu respondi. Então, ele disse, Estes são os dois que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. E isto é o que Zacarias viu. As duas grandes oliveiras. Então, eles têm o que em hebraico se chama Menorah. Menorah. Que eles acendem em Hanukkah. Eles põem o óleo e acendem. Isto é o que Zacarias viu. E havia o candelabro de ouro e as duas oliveiras e a Menorah, que recebia o óleo das oliveiras e permaneciam, mantinham as lâmpadas acesas. Isto é o que Zacarias viu. Isto que dá a luz, que tem sete tubos que contêm o óleo dourado das oliveiras, que alimenta as lâmpadas, chama-se Menorah. E a Menorah ilumina e você pode ver as duas oliveiras diante da Menorah de ouro. Essa é a visão que Zacarias recebeu a respeito das duas testemunhas. Aleluia. A respeito das duas testemunhas. Que estão diante do candelabro de ouro do Senhor. E se você observar o templo onde o Messias entrou, a forma como ele foi construído. Ele tinha as duas portas das oliveiras. E você tinha a Menorah de ouro aqui, entre as duas portas das oliveiras. Tudo profetizava a respeito desta dispensação que nós estamos lidando agora. Vamos mais profundamente agora. Aleluia. Porque eu não estou aqui. Eu estou em Maputo. Então vamos ver o que foi que Zacarias viu a respeito das duas testemunhas de Apocalipse. Número um, ele viu que elas eram simbolizadas pelas duas oliveiras. Que representa... Todos olhem para mim agora. Quando você vem de Haifa... Monte Carmelo, onde eu estava... E você vai dirigindo, descendo em direção a Tel Aviv... E você atravessa assim e vai em direção ao deserto do Negev... Bezeba... Você vai ver uma mudança radical na vegetação. Muito obrigado. Vegetação. Então você vai vendo que conforme você vai vindo dos lugares verdes, lindos de Haifa... Então você vai vendo uma mudança na paisagem. Você vai vendo uma paisagem de deserto, onde somente as oliveiras podem sobreviver. Se você for às montanhas rochosas das oliveiras... Aquela montanha, aquela rocha... Há algumas oliveiras lá que têm mais de dois mil anos. Então com isso, Zacarias deixa implícito o seguinte a respeito das duas testemunhas. Quando elas descreves, ele simboliza pelas massivas oliveiras que estão diante do Senhor. Do Senhor de toda a terra. Que aquelas duas testemunhas teriam máxima força... Máxima durabilidade... Máxima resistência diante das dificuldades... Muitos sazonais... Muitos anos crescendo e aprofundando as raízes na terra. E as oliveiras também representam a unição destes dois servos. Na verdade, ele diz... Aquela oliveira que cresceu sobre mim, eu acho que foi no dia 20 de fevereiro, a visão... Estas oliveiras, elas representam a máxima unção quando cresceu sobre mim e sobre o outro. Então, verdadeiramente, esta unção toca o céu. Zacarias viu... Que estas duas testemunhas representam a pureza divina durante o tempo das trevas. A pureza durante o tempo da apostasia. As duas testemunhas são alimentadas pelo próprio Deus. Zacarias viu que as oliveiras alimentam as suas lâmpadas. Quem é que você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Significando que estas duas testemunhas podem literalmente derrubar e nivelar qualquer oposição, qualquer montanha, qualquer desafio. Eles têm tanto poder. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa diante de Zorobabel, você será nivelada. É por isso que eles têm capacidade de atacar o outro lado. Vamos nos alegrar com Jesus, por Jesus nisso. Obrigada. Novamente, Zacarias vê... Que a luz que as duas testemunhas acendem... Será a única luz no tabernáculo de Deus, durante aquela grande dispensação das grandes trevas. Durante a grande tribulação. E Zacarias também as define desta forma. Ele diz... A luz que eles emitem durante as trevas... Representa a glória de Deus que resplandece sobre eles e se reflete nas trevas. Podemos ler Isaías 40, de 1 a 5. Permitam-me fazer isto muito bem, povo amado. Eu preciso ir profundamente com vocês. Porque eu já estou em Maputo, Moçambique agora. Isaías 40, de 1 a 5. O que é que eu estou dizendo aqui? Versículos de 1 a 5. Ouça isso agora. Ele diz... Toda montanha será aplanada. Versículos de 1 a 5. Então, você começa a entender... Quando Zacarias vê que eles têm o poder para aplanar, trazer abaixo qualquer montanha... Então, Zacarias está dizendo... Que estas duas testemunhas... Parece que eles chegam mais cedo. Um pouco antes da tribulação chegar, eles aparecem. E eles cumprem Isaías 40, de 1 a 5. Preparando o caminho de Yeshua. Isaías 40, de 1 a 5. É por isso que eles trazem abaixo toda a montanha. Então, eles vêm para preparar a igreja. Então, Zacarias coloca o marco de quando eles devem vir. Então, em algum lugar, quando a dispensação está prestes a terminar, eles aparecem. E quando eles estão atingindo o alvo de preparar a igreja, então o Senhor revela tudo. Mas eles aparecem antes para preparar a igreja. Então, quando Zacarias diz que eles estão diante do candelabro, eles estão diante do próprio Deus. Então, quando Zacarias diz... Que estas duas testemunhas mortais e terríveis de Apocalipse 11... Estão diante do Senhor de toda a terra. O Senhor Yahweh. Que é o Senhor Jesus. Porque você sabe que o Senhor Jesus... O Senhor Jesus é o Senhor de toda a terra. Nada foi criado na terra sem Ele. Quando Zacarias diz que eles estão diante do Senhor de toda a terra. Ele nos dá uma informação muito importante que pode nos conduzir precisamente para identificar quem eles são. O livro de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, povo amado. Eu vou começar no versículo 1 e então irei aos outros. Marcos, capítulo 9, versículo 1, Ele diz... E Ele lhes dizia... Este é o Senhor Jesus falando com os discípulos. O Senhor Jesus. Aleluia! Ouça o que Ele diz. Ou o microfone. Será que alguns técnicos podem ajudá-lo? Ok, então Ele diz... Marcos, capítulo 9. E Ele lhes disse... Em verdade, vos afirmo... Alguns... Alguns daqueles que aqui se encontram... De maneira nenhuma provarão a morte... Até que vejam ter chegado o reino de Deus com o poder. Fale em mim agora. Ele diz... Alguns de vocês que se encontram aqui... Não verão a morte. Não provarão a morte. Até que vocês vejam o reino de Deus vindo com o poder. Aleluia! Agora ouça o que Ele diz. Ouça o que acontece. Depois... Jesus levou Pedro, Tiago e João com ele. E os levou a um monte alto. Este alto monte se chama Monte Hermon. Mas é Monte Hermon. Onde eles estavam sós. Lá Ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes. Sobremodo brancas. Como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E lá apareceu-lhes Elias e Moisés. Que estavam falando com Ele. Então... Diante do Senhor de toda a terra apareceu este aqui e este aqui. Aleluia! Agora passo a passo. Vocês estão começando a entender. Quem são estes? Duas poderosas testemunhas. Aleluia! Isto é poderoso? Porque Zacarias os viu de pé. Diante do Senhor de toda a terra. E agora quando nós vamos ao Monte da Transfiguração. Eles agora estão de pé lá. Diante do Senhor de toda a terra. E eles foram enviados. E por muitos anos eu falei que tinha uma conversa muito profunda. Que eu sabia e não podia compartilhar. Mas eles vieram. E aquele se tornou o maior aval, o maior endosso de Jesus pelo céu. Porque o Pai os enviou para vir até o Messias. E dizer-lhe... Tu és o Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui. Vai adiante e complete a missão. Nós estamos aqui. Foi a maior confirmação, o maior endosso para o Messias. De que Cristo Jesus é o Messias. Eles vieram para testemunhar. E se tornaram assim as duas testemunhas. Que permaneceram diante do Senhor de toda a terra. E disseram, agora vai e complete. Vai e acaba com Ele agora. O Pai nos enviou. O Pai nos enviou. E disse... Que o caminho já foi preparado. Agora eu posso dar um pouco mais. Pode ir, o caminho já está preparado. Foi isso. Você vai vencer. Foi isso que Ele disse. O caminho está preparado. Você vai vencer. Aleluia. Agora vocês estão começando a entender os dois. Passo a passo. Mas nós ainda não caminhamos muito. Há tanto ainda aqui. Eu sei que eles estão traduzindo em outras línguas. Se eu disser, eles traduzirem. É por isso que eu sei. Eu tomei Coca-Cola. Eles estão traduzindo em outras línguas. Ele disse que é por isso que ele tomou Coca-Cola. Aleluia. 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 Não há nenhum problema. Então agora Ele está dizendo. Que alguns de vocês que estão aqui. Vocês não verão a morte. Antes que vocês vejam o Reino de Deus vir com poder. E nos próximos seis dias. E nos próximos seis dias. O Reino de Deus veio. Desceu com poder. Para testemunhar. E testemunhar. Que verdadeiramente. Cristo Jesus. É o Messias judeu. Judaico. Aleluia. Então isso é muito poderoso, amados. Então vocês veem agora. Que é por isso. Eles perguntaram a Ele. Posso ler um pouco? Então eu explico. Como que eles perguntaram a Ele. Então apareceram diante deles. Elias e Moisés. Que estavam falando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus. Mestre. É bom estarmos aqui. Então façamos três tendas. Uma será tua. Outra para Moisés. E outra para Elias. Eles estavam tão aterrorizados. Eles não sabiam o que dizer. Então veio uma nuvem. E os cobriu. E a voz saiu da nuvem. Para testemunhar. Diante das testemunhas. Que estavam diante do Senhor. De toda a terra. Dizendo. Este é meu filho. Amado. A quem eu amo. Ouça-o. Ele é o Messias judaico. Ele é Yeshua. O Cristo. Ele é o rei da glória. O rei de Israel. A pedra angular de Zion. O redentor. O salvador. O amigo. Aleluia. É ele. Com poderoso. Muito poderoso. Eu nem comecei. A mensagem da virada. Está muito poderoso aqui. Porque o Senhor agora me expôs. Então essas coisas agora. Tem que vir à tona. Certo? Então agora vocês vão saber. Tudo. Certo? Aleluia. Aleluia. E ele está dizendo aqui. Versículo 11. Versículo 9. Ok. Versículo 8. Versículo 8. Repentidamente. Olhando ao redor. Não viram a ninguém mais com eles. Senão Jesus. Enquanto eles estavam descendo do monte. Jesus ordenou-lhes que não divulgassem as coisas que tinham visto com ninguém. Até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então você já pode imaginar o que foi discutido lá. Certo? Eles guardaram a recomendação. Mas perguntaram-se aos outros. O que seria ressuscitar dentre os mortos? Versículo 11. Versículo 11. E eles interrogaram-no. Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu. Ele respondeu. De fato, Elias está vindo primeiro. Presente. Continua. De fato, Elias está vindo. Está vindo primeiro. Esta é a ordem de Deus. E restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito? E seja rejeitado. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que desejaram. Como está escrito a respeito dele. Isto é poderoso. Porque muitas vezes, quando eu estava em Israel, eu tive a oportunidade de frequentar os jantares judaicos. O primeiro e o último jantar da Páscoa chama-se sedá. E eles são muito importantes. Sedá. Então, a Páscoa. São dois jantares, no começo e no fim. E é muito surpreendente, porque eles comem o cordeiro, eles comem as ervas amargas, os pães asmos. Eles abrem o vinho, eles bebem o vinho. E há sempre uma cadeira vazia que ninguém ceda. E sempre tem uma cadeira vazia, num canto da mesa, que é reservado para Elias, o terrível profeta do Senhor. E naquela mesa, naquele lugar, há um copo que é o primeiro copo a ser servido com vinho. Então, dependendo de qual linhagem eles veem, se são reformados ou tradicionais, quando eles derramam aquele vinho naquele copo, Então, depois eles servem os outros. Então, mesmo os cristãos modernos, eles pegam aquele copo e colocam do lado de fora da porta. Então, ouça-me agora. Aquele copo é servido primeiro. Então, quando você pergunta para eles, e eles dizem não. Eles dizem não, Elias vai voltar, ele vai voltar para nos restaurar. Então, eles estão sempre esperando que Elias volte. Então, povo amado, no monte da transfiguração, as duas hostes celestiais vêm e eles testemunham. Eles estão diante do Senhor de toda a terra. Exatamente como Zacarias viu. E Moisés representa a lei de Deus. E Elias representa os profetas. E se você for a Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Você vê como eles agora vêm diante do Messias. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Mateus 5, versículo 17 em diante. Lembre-se que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então, Jesus, quando ele veio, ele disse no versículo 17 de Mateus 5, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolí-las, mas para cumpri-las, porque eu lhes digo em verdade, enquanto existirem céus e terra, nem um jota ou um tio jamais passará da lei até que tudo seja cumprido. Portanto, todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros, será chamado menor no reino dos céus. Porém, aquele que praticar e cumprir estes ensinamentos, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, a não ser que a vossa justiça não exceda nos escribas e fariseus e os mestres da lei, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que este ensino atual da graça barata está errado. Essa graça barata que está sendo ensinada graça, graça, graça está errado. É isso que Jesus está dizendo. Eu não vim para abolir nem a lei, nem os profetas. mas eu vim para cumpri-las e ele está dizendo você não pode tirar nem um tio da lei porque é a lei de Deus e ele está dizendo ele está dizendo para a igreja que quando ele veio a lei é importante para a graça até mesmo agora ele está dizendo que através da lei então você pode saber o que é pecado não faça isso não faça aquilo então você pode saber o que o Senhor está te dizendo para não fazer e você então começa a perceber que é muito difícil e você descobre uau a natureza humana não é capaz então a lei cria a necessidade de um redentor a necessidade de um salvador então a lei é importante para a graça de Jesus você acaso você ouve Jesus falando que agora porque a graça veio você pode praticar pecado sexual você pode ser um falso profeta e fazer o que você quiser de forma nenhuma a lei vai criar sempre uma necessidade para o Messias no coração do homem então eles endossaram o Messias então povo amado isso é uma mensagem muito importante agora eu quero falar de um deles você pode agora me permitir estreitar um pouco para identificá-los porque agora nós vimos quem eles são mas eu ainda vou prová-los adiante eu vou passar por todos esses posters e banners aqui eu quero ir ao livro de Malaquias capítulo 4 para identificar ficar mais ainda quem são eles quem são estas testemunhas Malaquias capítulo 4 versículos de 4 a 6 ele diz lembre-se lembre-se valendo meu servo Moisés dos decretos e das ordenanças que eu lhe dei em horé para todo o povo de Israel e quando o Senhor agora quer apresentar foque em mim por favor povo amado olhem para mim por causa do tempo porque isso é um tempo extra para o Kenia é um bônus ele está dizendo era o tempo para agora o profeta Malaquias que os viu vindo primeira coisa que ele diz é lembre-se de Moisés ele traz o nome de Moisés imediatamente então ele vai no versículo 5 então ele diz vejam eu enviarei a vocês o profeta Elias para vocês antes do grande e terrível dia do Senhor antes que este dia venha agora Malaquias Malaquias fixou este é ele e ele ouviu o Senhor dizendo eu vou enviá-los a vocês vejam eu enviarei o profeta Elias para vocês antes que o grande e terrível dia do Senhor venha ele fará com que os corações do Pai se vão ter para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais caso contrário eu virei castigarei a terra com maldição destruição isso é muito poderoso significando que ele está vindo para preparar o caminho mas está vindo com ira e ele está dizendo eu vim para remover os obstáculos os obstáculos do pecado então Malaquias sabia que quando ele viesse da forma como ele tinha visto ele iria pregar arrependimento ele iria pregar arrependimento santidade abandone o pecado ele vai pregar arrependimento vai remover os obstáculos e vai criar o caminho para o Messias e vai preparar a igreja para o Messias mas ele virá com muita ira e vai